Família, pela primeira vez na Carrapateira Ele está trazendo esse cara que está arrastando multidões por toda a região A partir de agora, na Carrapateira, eu deixo vocês com o lindo dos outros ao vivo Alô minha rapaziada da família na Carrapateira Alô meu amigo Ronaldo e Valdenor Obrigado pelo convite, vaqueiro velho E vamos safar com o vaqueiro dos outros E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana, me amarro e o boi No pé da cajarana Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora E vamos conversar com essa daqui Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Essa vai para o meu amigo Valdenor O pai do meu amigo Ronaldo Rapaziada, obrigado pelo caracalho de vocês Serverem no Flá, ao vivo Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Já fui casado, mas agora eu tô solteiro Porque eu sou do vaqueiro A mulher me abandonou Não aguentou Eu indo pra vaqueijada Se sentiu abandonada Foi embora e me deixou Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta não Olha mulher, tu tem que compreender Que entre ele e você Vem pra minha vaqueijada Vem pra vaqueijada No mar de fechado Em meu cavalo de gado Vou com força na boiada Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueijada Em meu bebê Mulher de vaqueiro não deve ser ciumenta Então vou cucar Não vou esconder É bom demais, só nós dois sabe, e ninguém mais, namoro escondido É bom demais, só nós dois sabe, meu amor, e ninguém mais Já fui casado, mas agora eu tô solteiro, porque eu sou um vaqueiro A mulher me abandonou, não aguentou, eu indo pra vaquejar Se sentiu abandonado, foi embora e me deixou Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta, ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta, ela não aguenta, ela não aguenta Não vou escondido, é bom demais, só nós dois sabe, e ninguém mais Não vou escondido, é bom demais, só nós dois sabe, meu amor, e ninguém mais Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta, ela não pode ser ciumenta, ela não pode ser ciumenta, ela não vai Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta, ela 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 não A noite é de fraco, o dia é de ladrão E saudade das morenas, eu deixei no meu sertão A minha namorada ainda oi, chora, ainda oi, chora, ainda oi, chora A minha namorada ainda oi, chora, ainda oi, chora, ainda oi, chora Eu fiquei lá chorando, cuide da consolação Fiquei chorando, mas bela, na noite de ser João A minha namorada ainda oi, chora, ainda oi, chora, ainda oi, chora A minha namorada ainda oi, chora, ainda oi, chora Ou bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de bela? Pois bela, ela viu bem, eu vi jovem, eu vi que é bela A minha namorada ainda oi, chora, ainda oi, chora, ainda oi, chora A minha namorada ainda é uixã, ainda é uixã, ainda é uixã, a minha dois fria A abração do vaqueno e do pé duro Cananeu, 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 manecinha, e a cananda que é boca não dá pra mim beberda Cananeu, 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 manecinha, e a cananda que é co, não dá pra mim beberda Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Meu cavalo já chegou, garçom, não quero demorar Quero uma bebida aqui e uma cerveja agora Meu cavalo já chegou, vou comer na paguejada Cananeu, cananeu, cananeu Mano é sinhá, e a cana daqui é bom Não dá pra me bebedar Cananeu, cananeu Mano é sinhá, e a cana daqui é bom Não dá pra me bebedar Tô com a carrafadeira, o lugar abençoado Tô com a carrafadeira, o lugar abençoado Cananeu, cananeu, cananeu Mano é sinhá, e a cana daqui é bom Não dá pra me bebedar Eu quero um toro amarrado No pé da cajaran, é minha maio boi No pé da cajaran, eu quero um toro amarrado No pé da cajaran, é minha maio boi No pé da cajaran TV Minofa, ao vivo! TV Minofa, ao vivo! TV Minofa, ao vivo! TV Minofa, ao vivo!